Não rir, se você rir tem que comentar Pronto, quem desiste de carinha não pode nadar Pronto, Márcia, pode dormir à vontade Alvo chapéu feito de bananhas Que pãozinho gostoso, ô pão gostoso, nunca vi Pão gostoso demais O que é você da manga? Olha Um pedacinho de sacoadinho Eu ganhei um sacoadinho Pizza boa, sabor calabresa, pizza gostosa Esse aqui tem papel higiênico, ai E morreu E morreu